Sebastian Vettel foi o mais rápido do dia hoje no quinto e penúltimo dia de testes de pré-temporada. O alemão da Ferrari marcou 1.16.841 com um composto de pneus mais macio e colocou a Ferrari pela primeira vez na liderança em um dia dos testes em Barcelona. Mesmo assim, Mattia Binotto mais uma vez declarou que a Ferrari ainda está muito atrás da Mercedes e que não deve competir de igual para igual com a Mercedes, pelo menos não no GP da Austrália, mas que pode, o carro pode evoluir ao longo da temporada e que é uma temporada muito longa. Pierre Gasly da Alfa Tauri marcou o segundo tempo, colocando mais uma vez a nova equipe bem nos testes, a Alfa Tauri vem sempre se colocando nas primeiras posições do teste, assim como a Racing Point, o Lance Stroll marcou o terceiro tempo a apenas 2 décimos da Ferrari e de composto médio. E é bom lembrar também que esse tempo do Vettel é cerca de quase um segundo mais lento do que o tempo marcado pelo Valtteri Bottas na semana passada, que foi o melhor tempo da Mercedes. Nicolas Latif da Williams ficou na quarta posição, ele foi o piloto que mais andou durante o dia, deu 158 voltas e mesmo a Williams estando já no seu terceiro e último motor da semana de testes, conseguiu aí dar bastante voltas. A McLaren conseguiu a quinta posição com o Lando Norris, em sexto Max Verstappen da Red Bull, em sétimo Valtteri Bottas com a primeira Mercedes, que deu apenas 47 voltas durante o dia. Estevão Alconda Renault foi o oitavo, Kevin Magnussen da Haas o nono e Alexander Albon com a outra Red Bull na décima posição. Fecharam os tempos Daniel Ricciardo em décimo primeiro com a Renault, Antony Giovinazzi com a Alfa Romeo em décimo segundo e Lewis Hamilton em décimo terceiro, o Hamilton que deu apenas 14 voltas e teve que parar o seu carro por problemas no motor, devido aí a pressão do óleo do seu motor Mercedes, que deixou o inglês a pé nesse dia de testes. Outra coisa também que se tem se falado muito hoje, com relação ao GP da Austrália, toda preocupação com o coronavírus, amanhã após os testes vai ter reunião entre os chefes de equipe e os chefes da Fórmula 1 para definir, na verdade, não que o GP da Austrália esteja ameaçado, mas todas as questões burocráticas, por questões de entrada no país, principalmente aqueles que têm passaporte italiano, realmente eles vão ter que conversar certinho para ver como que eles vão administrar toda essa situação. Outra preocupação também é no Bahrein, a Fórmula 2 vai fazer os testes no Bahrein nos dias 1º e 2 de março e também estão chegando já ao país para fazer os testes e realmente teve muitos problemas na alfândega para liberar as pessoas, os funcionários, principalmente com o passaporte italiano. Então realmente o coronavírus está tumultuando muito essa questão da Fórmula 1, a China já foi adiada, Vietnã e Bahrein ainda estão sob ameaça, já chegam a falar em questões de GP da Itália, GP da França e tudo mais, mas a gente vai aguardar, ao que tudo indica, o GP da Austrália, que daqui já quase duas semanas está confirmado e vai acontecer normalmente. É o que esperamos, é o que esperamos que não tenha nenhuma corrida adiada por conta deste problema. Então é isso, amanhã tem o último dia de testes e a gente vai vir aqui comentar, fazer um apanhado geral dessas semanas de teste e aí a gente vai esperar até o GP da Austrália no dia 15 de março. Então é isso, bachareis, muito obrigado, deixe seus comentários aqui, valeu, até a próxima e tchau!